Portugal! 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 Meu povo e minha povo, eu quero ver esse gajo-tós do ar! Portugal! Todos rumo à vitória, com o grito de campeão! Vamos embora Portugal, já está na hora, todos rumo à vitória, o grito de campeão! É uma força, uma energia, uma emoção, de mãos dadas, todos juntos, torcendo-o pela nação! Ai, se eu pudesse nunca deixar de sorrir, pensamento positivo, não deixar a refrigir! Vamos cantar, vamos pular, vamos gritar, todos juntos e em frente, por Portugal a jogar! Bola na relva e o amor no coração, enche o peito, solta o grito, Portugal é campeão! Portugal! Oh Portugal! De talentos e alegrias que não há igual! Corre, luta, finta e chuta e faz mais um gol! E o povo todo grita, viva Portugal! Portugal! Oh Portugal! De talentos e alegrias que não há igual! Corre, luta, finta e chuta e faz mais um gol! E o povo todo grita, viva Portugal! Portugal! Há que acreditar! Alegria! E as questões do ar, minha gente! Vamos embora, Portugal já está na hora, todos rumo à vitória e o grito de campeão! É uma força, uma energia, uma emoção, de mãos dadas todos juntos, torcendo pela nação! Ai, se eu pudesse nunca deixar de sorrir, pensamento positivo, não deixar a refrigir! Vamos cantar, vamos pular, vamos gritar! Todos juntos e em frente por Portugal a jogar! Bola na relva e o amor no coração! Enche o peito, solta o grito, Portugal é campeão! Portugal! Oh Portugal! De talentos e alegrias que não há igual! Corre, luta, finta e chuta e faz mais um gol! E o povo todo grita, viva Portugal! Portugal! Oh Portugal! De talentos e alegrias que não há igual! Corre, luta, finta e chuta e faz mais um gol! E o povo todo grita, viva Portugal! Portugal! Oh Portugal! De talentos e alegrias que não há igual! Corre, luta, finta e chuta e faz mais um gol! E o povo todo grita, viva Portugal Portugal! Oh Portugal, de talento de alegria que não há igual Cobre, luta, pinta e chuta e faz mais um gol E o povo todo grita, viva Portugal Portugal! Oh Portugal, de talento de alegria que não há igual Cobre, luta, pinta e chuta e faz mais um gol E o povo todo grita, viva Portugal Portugal! Oh Portugal, de talento de alegria que não há igual Cobre, luta, pinta e chuta e faz mais um gol E o povo todo grita, viva Portugal Portugal! Eu sou o Paddy, eu sou o Team Cal State Man E o povo todo grita, viva Portugal! Pão, 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 pão Com manteiga e é tão bom Pão, 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 pão Yeah, yeah Pão, 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 pão Confia-me ainda melhor Pão, 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 pão Yeah, yeah Bola, tascas e amores Não te esqueças de ter pão Yeah, yeah Inundos em manteiga Mas com o pão sempre à mão Yeah, yeah Pão, 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 pão Com manteiga e é tão bom Pão, 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 pão Yeah, yeah Pão, 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 pão Confia-me ainda melhor Pão, 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 pão Yeah, yeah É o nosso tapestão Magul, bagaça e cheira trigo Yeah, yeah Um jogo de tom E como o teu sustento Meu amigo Yeah, yeah Pão, 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 pão Com manteiga e é tão bom Pão, 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 pão Yeah, yeah Pão, 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 pão Confia-me ainda melhor Pão, 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 pão Pão, pão, pão Yeah, yeah Pão, 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 pão Pão, atascas e amores Não te esqueças de ter pão Yeah, yeah Inundo-os em manteiga Mas com o pão sempre à mão Yeah, yeah Pão, 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 pão Com manteiga e é tão bom Pão, 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 pão Pão, 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 pão Com manteiga e é tão bom Pão, 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 pão Yeah, yeah Pão, 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 pão Confia-me ainda melhor Pom, 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 pom Yeah, yeah Pom, 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 pom Meu nome é Tino, é Tino e sempre os boi No recorte eu tenho um porco e na outra eu tenho um boi Meu nome é Tino, é Tino e sempre os boi No recorte eu tenho um porco e na outra eu tenho um boi Tenho um cão que até ladra Tenho um gato que até mia E até tenho galinha Milho aos que és do Zé Maria Dizem que eu sou demais Que nasci para encantar Mas é entre os animais Que eu mais gosto de estar Milho aos que és do Zé Maria Meu nome é Tino, é Tino e sempre os boi No recorte eu tenho um porco e na outra eu tenho um boi Meu nome é Tino, é Tino e sempre os boi E no recorte eu tenho um porco e na outra eu tenho um boi Lá vem o papo da água Sai o colhinho da toca E o melbo da vizinha Que só pensa na minha boca É disto que a malta gosta Acredita e podem crer Para o acuso e da camposta Dá saúde e faz-te ser Outra vez Todo Meu nome é Tino, é Tino e sempre os boi No recorte eu tenho um porco e na outra eu tenho um boi Meu nome é Tino, é Tino e sempre os boi No recorte eu tenho um porco e na outra eu tenho um boi Busca Tenho um gão que até ladra Tenho um gato que até milha E até tenho um gato que é do Zé Maria Lá vem o papo da água Sai o colhinho da toca E o melbo da vizinha Que só pensa na minha boca Vai, vai! Meu nome é Tino, é Tino e sempre os boi No recorte eu tenho um porco e na outra eu tenho um boi Meu nome é Tino, é Tino e sempre os boi No recorte eu tenho um porco e na outra eu tenho um boi Meu nome é Tino, é Tino e sempre os boi No recorte eu tenho um porco e na outra eu tenho um boi Meu nome é Tino, é Tino e sempre os boi No recorte eu tenho um porco E na outra eu tenho um boi Eu nunca vi tanta mulher bonita por metro quadrado E ainda nem sequer comecei a cantar Toma, toma dada 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 Este é o som do campo de Portugal Ver-me fora de tão Dá-se bem, o Ed Nacional Curte-te Enquanto podes curtir Dança Enquanto podes dançar Bora daí Bora daí para a noite E sai daqui, ok Ou sai daí que é bom Este é o funk Da Tinomania Longe do manifesto E do capital E entra na onda E salta bem Vem balançar Vem balançar Toma, toma dada 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 Este é o som do campo de Portugal Mesmo fora de tal Passa bem No ano nacional Curte Enquanto podes curtir Dança Enquanto podes dançar Bora daí Bora daí para a noite E sai daqui, ok Ou sai daí, que é o Este é o funk Da antinomania Longe do manifesto E do capital E entra na rua E salta bem Vai-te balançar Toma, toma, dada Toma, toma, dada Toma, toma, dada Vai chegar Toma, toma, dada Toma, toma, dada Toma, toma, dada Uh, super Toma, toma, dada Toma, toma, dada Toma, toma, dada E torna a dar Toma, toma, dada 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 Toma, 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 dada 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 Toma, toma Essa tua força E esse teu sol E este romper Da aurora marginal Oh mãe, 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 mãe E há sentido Oh mãe, flor da aurora Oh mãe, espalhado Oh mãe, por esta seara Oh mãe, 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 mãe Beija-me com a tua alma Faz-me sentir sempre amado Beija-me com eterna calma Nesta dança do teu jeito sagrado Sentir a força Oh mãe, sentir o poder Oh mãe, é mais do que a terra Oh mãe, é mais do que um querer Oh mãe, 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 mãe E todas as flores Oh mãe, serão tuas Oh mãe, parte de mim Oh mãe, todo o meu amor Oh mãe, 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 mãe Beija-me com a tua alma Faz-me sentir sempre amado Beija-me com eterna calma Nesta dança do teu jeito sagrado É pouco o meu gritar Oh mãe, nem um beijo sem fim Oh mãe, só para ti Só para ti Oh mãe, anda mãe Anda mãe e faz assim Oh mãe, 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 mãe Carícias do meu aqui Oh mãe, separados pelo vento Oh mãe, mas eternamente Oh mãe, unidos pelo tempo Oh mãe, 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 mãe Beija-me com a tua alma Faz-me sentir sempre amado Beija-me com eterna calma Nesta dança do teu jeito sagrado Beija-me com a tua alma Faz-me sentir sempre amado Beija-me com eterna calma Nesta dança do teu jeito sagrado Beija-me com a tua alma Faz-me sentir sempre amado Beija-me com eterna calma Nesta dança do teu jeito sagrado Beija-me com a tua alma Beija-me com a tua alma Faz-me sentir sempre amado Beija-me com eterna calma Beija-me com eterna calma Beija-me com a tua alma Beija-me com eterna calma 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 De um dia poder regaçar Poder voltar para te amar Voltar para te beijar Se partes na parte certa E coges o mundo transportador Nas meias essa saudade Desse rio que fica para cá À procura de ti De um novo amanhecer À deriva, à espera de pisares a terra Nem o vinho te salva Nem cartas te salvam Nem novas nem ventos que sopram de cá Partir para lá da terra À espera de um dia poder regaçar Poder voltar para te amar Voltar para te beijar Se partes na parte certa E coges o mundo transportador Nas meias essa saudade Desse rio que fica para cá À procura de ti De um novo amanhecer À deriva, à espera de pisares a terra Nem novas nem novas nem ventos que sopram de cá Partir para lá da terra À espera de um dia poder regaçar Poder voltar para te amar Poder voltar para te amar Voltar para te beijar Se partes na parte certa E coges o mundo transportador Nas meias essa saudade Desse rio que fica para cá Partir para lá da terra À espera de um dia poder regaçar Poder voltar para te amar Voltar para te beijar Se partes na parte certa E coges o mundo transportador Nas meias essa saudade Desse rio que fica para cá E coges a tua Tejas de água Blake dogos Metcks E coges? En �ca Lag direto Enina Mel SK Em dana politicians Lenves El Desse rio que Desse rio que Lá para baixo tem um metro, muitas pontas e travessas Cá para cima um saco cheio de muitas, muitas promessas Até que chegou a Micas e foi um dia de paga Mas alguém meteu a ficha e a Micas não andava Micas, vou-te dizer o que acho Dê lá-se na artística ou a casa bem abaixo Micas, vou-te dizer o que acho Dê lá-se na artística ou a casa bem abaixo E eram doutores, engenheiros, experimentaram um bocado Mas quando todos mexem o negócio sai furado Por isso fura, fura, Micas, fura, fura, sempre em cheio Quando acabares de furar, vamos ter um metro e meio Micas, vou-te dizer o que acho Dê lá-se na artística ou a casa bem abaixo Micas, vou-te dizer o que acho Dê lá-se na artística ou a casa bem abaixo Mãos à obra, Porto Já agora, os pés estão bem Isto é a Capitalization of Buracation Toca a porca, papete Furo, fura, 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 fura Micas, vou-te dizer o que acho Dê lá-se na artística ou a casa bem abaixo Micas, vou-te dizer o que acho Dê lá-se na artística ou a casa bem abaixo Dê lá-se na artística ou a casa bem abaixo Dê lá-se na artística ou a casa bem abaixo Chegou o fim da semana, já estava o corpo a pedir Enquanto a barriga manda, eu sei muito bem onde é Perde da pipa do canto, brou à volta da pó Bom cabrito, bom cozido, capacas e pão de ló É o sapo Capacas e pão de ló É o sapo A cozinha é um mundo, o serviço é da pesada Mas toda a gente doleira com a tábua da entrada Comer bem é nesta casa, bom presunto e salpicões É por isso que o sapo petasca dos campeões É o sapo Bem perto de resto É o sapo Bem perto de resto Luís, Paulinho e Adão, Manoel, Marina e Quininha O Tony é o Maxi Sapão e a Sapa a Luísinha Já a noite e a longa é quando usei o guardanapo Para honrar este momento e escrevi isto para o sapo É o sapo Bem perto de resto É o sapo Bem perto de resto Do político ao podreiro Do juiz ao desportista Para conhecer esta taxa aí é preciso ser artista É o sapo Bem perto de resto É o sapo É o sapo Bem perto de resto É o sapo Bem perto de resto É o sapo Bem perto de resto Com, 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 com É o sapo Bem perto do resto É um sapo 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 Óbad 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 Sem muros nem fronteiras Igual nesta imensidão Por fora como aqui por dentro Atinado, meio embarcado À procura de cervejas De bar em bar À procura do poder Do poder popular Tino 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 É por isso que eu zinco mal Tino Sem esconderijo nem cavernas Igual assim, marginal Tino Tino Por dentro como aqui por fora Atinado Tino À procura de cervejas De bar em bar À procura do poder Do poder popular Tino 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 É por isso que vos incomodo Tino Aonde é que está A liberdade que nunca senti Aonde é que está A igualdade que nunca vi À procura de cerveja À procura de cervejas De bar em bar À procura do poder Do poder popular Tino 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 É por isso que vos incomodo Tino De bar em bar em bar De bar em bar À procura do poder Do poder popular Tino 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 É por isso que vos incomodo Tino 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 Portugal 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 Meu povo e minha pomba Eu quero ver esses gastões do ar Vamos lá Vamos embora, Portugal já está na hora Todos rumo à vitória e o grito de campeão É uma força, uma energia, uma emoção De mãos dadas, todos juntos, torcendo pela nação Ei, se eu pudesse nunca deixar de ceder Pensamento positivo, não deixar a pé fugir Vamos cantar, vamos pular, vamos gritar Todos juntos e em frente, por Portugal a jogar Bola na relta e o amor no coração Enche o peito, solta o grito, Portugal é campeão Portugal! Oh Portugal, do talento e de alegria que não há igual Cobre, luta, finta e chuta e faz bailo um gol E o povo todo reta, viva Portugal Portugal! Oh Portugal, do talento e de alegria que não há igual Cobre, luta, finta e chuta e faz bailo um gol E o povo todo reta, viva Portugal Portugal! 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 E o povo todo reta, viva Portugal! 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 E o povo todo reta, viva Portugal! 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 Vamos embora Portugal já está na hora Todos rumo à vitória e o grito de campeão É uma força, uma energia, uma emoção De mãos dadas todos juntos torcendo pela nação Ei, tu pudesse nunca deixar de ferir Pensamento positivo não deixar a pé fugir Vamos cantar, vamos colar, vamos gritar Todos juntos e em frente para Portugal a jogar Bola na relta e o amor no coração Enxam peito, solta o grito, Portugal é campeão Oh Portugal, do talento de alegria que não há igual Cove e luta, finta e chuta e faz mais um gol E o povo todo grito vive em Portugal Portugal Oh Portugal, do talento de alegria que não há igual Cove e luta, finta e chuta e faz mais um gol E o povo todo grito vive em Portugal Cove e luta, finta e chuta e faz mais um gol Cove e luta, finta e chuta e faz mais um gol